E aí, pra cantar essa música, eu vou me de ajuda, por hoje. No Brasil, né? De ajuda aí pro coro. Essa é uma parceria da Luri comigo. A Luri fez a letra, fez parte da música. Tem uma partezinha aqui nessa parceria. Nós temos muito ojo de cantar aqui. Maravilha, por favor. 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 Para quem é de dançá-la? Ah, mas vou pegar uma palheta, rapidinho, senão vou acabar com o meu irmão. Rapidinho. São quatro, dois e quarenta e cinco. Obrigado. 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 Canelas ao vento, na roda que vem, do pão da frente, galeria fermento Senta essa frase, a frase é a raça, a festa do bem-te-vindo A festa do bem-te-vindo, a festa do bem-te-vindo Ai, bom, banha, em paixão, palo de gigante, a palomão Ai, bom, banha, em paixão, palo de gigante, a palomão Ai, bom, banha, em paixão, palo de gigante, a palomão O disco Todo o céu pra voar Esse disco não existe mais fisicamente Mas vocês podem ouvir Ou piratear É nada que ninguém resolve gravando Não, e pode ouvir no Radinha, é um site muito interessante, tradicional Radinha, o feminino, joga lá no lugar, no lugar, Radinha vai aparecer o seu site Em disco de todas as épocas, de todos os tipos Sem imaginar, tem, seu ouvido, pode ir bastante, pode ir Nacional? Não, de todos os tipos Mas é nacional, Radinha Radinha é nacional E aí, tem, pra achar essa música, bota todo o céu pra voar Aí vai aparecer a fotinha da capa do CD Numa ordem aleatória, não sei porque aparece uma ordem Aí você clica no CD, aparece a ordem certinha e você escuta E tem no Um Que Tenha, aí pode baixar Um Que Tenha, tem Um Que Tenha, é um site também Tem de tudo Tem de tudo que você vai lidar, o curso também